Salve rapaziada, bem vindo a mais um episódio do nosso motorzão aí, que eu não sei ainda o nome Tem um nome para esse motor, Balbo? Alienígena? É, porque travesti não tem um monte, né? Traveco já tem um monte, então esse daqui vai ser, eu acho que o alienígena, rapaziada E hoje, motor no quadro, vamos ver qual vai ser as dificuldades que a gente vai ter pela frente aí Motor tá pronto, vocês viram no último vídeo aí, motor tá pronto É, eu abri a tampa de novo aqui pra colocar pedal, tá galera? Agora a gente vai ter pedal, só falta colocar o retentor aqui Mas aqui depois já põe o retentor bonitinho Falta colocar aqui o guia acaba ainda Mas o motor tá aqui galera Estamos aqui já com o radiador, com tudo Estamos aqui, tá ali dentro da caixa ali, já vou pegar pra vocês Mas o foco agora é arrancar o motor do quadro Então a gente vai jogar na ML, é a moto mais fácil pra poder passar o escapamento aqui Ainda eu não sei se vai passar, se vai ter que cortar A gente vai jogar o motor no quadro e vai acompanhar nesse vídeo tudo que vai ter que fazer Pra esse motor funcionar aqui nessa ML Certo galera? Então vamos tirar esse motor Essa moto aqui é uma moto campeã do Bolu aqui da cidade O último Bolu que teve, ela foi campeã com esse motor, com essa configuração É um 4.6.9 E aqui também é um 4.6.9, né? Só que esse é um 4 barbola E esse é um simplesinho duas válvulas Então vou jogar o motor aqui no chão E jogar esse aqui, rapaziada E bora que esse vídeo tem muito pela frente ainda E aqui também é um 4 barbola Galera, motor tirado do quadro Estamos aqui com o outro motor, será que vai caber que não é bom? Vai Rapaz, peraí Deixa eu medir, peraí, ó Um, dois Ó a medição, ó Um, dois Achou a cabecinha Tá miserável Achou a cabecinha Tá miserável Ô nego, bala Eu? Eu não sei, o que você tá aprontando aí? Fala pra galera Vou dar uma matriz nova pra vender no Mercado Livre É mesmo? Esse vai ser o nível Race Pro? Esse aqui é só quem quer modo de corrida mesmo, mano E de 160 ainda? De 160, ó Então faz o seguinte pra mim Te atrapalhando, o mais te atrapalhando O mais te ajudando, né? Só filma jogando o motor no quadro ali pra ver as dificuldades que vai ser Ah lá, sabe que vai caber no quadro? Eu medi Ah Você viu me medindo? Não Um, dois Um, dois Certo hein, top Vai ficar perfeito Você é louco Você vai por aqui que é a mão melhor? Vamos por lá, melhor Tá malhado pro motor 150, mano Pô, tão falando que é fake, isso aqui é mentira, viu? Já já vai ligar Tão falando que é fake Pega aí, meu pé Segura, meu pé Não tem tribo, né, meu bagulho Vai pôr a mão na frente, Henrique Nossa, tá escorregando, mano Pera aí, pera aí O murchador vai atrapalhar, né, por quê? Hum? Murchador aqui, ó Ah, murchador de direção, mano Ô, fera da puta Deixa eu ver, senão vai ter que tirar ele daí Vai ter que tirar Vou tentar pôr por aí, mano É alto, né, mô? Só que ele tem que abaixar o barco É alto, neguinho É, mano, vai lamber, mano Vai, tenta por aí, tenta abaixar o barco dele Tá, chega aí, meu Só um minuto Aí Quebra tudo mesmo Quebrou aqui Fila da mãe, bicho Quebrou mesmo? Terrível, bicho Que quebrou? Sei lá Alguma coisa estralou, hein Não, é só ferro que tem aqui Ferro não quebra Ferro não quebra, rapaziada Perte o freio pra baixo Tem que... Não, não tá apelando o freio, não Tá de boa aqui o freio Volta pro seu lado Aí, tem que apertar o freio aí Isso Aí Aê Abaixo Não, não é só o motor Aí, aí Quem entrou? Vai, negu bala, passa Passa o ferro aí Vai, pô Entendeu? Acenda aí Atrás de você aí Pode acertar, pega lá atrás de você aí Aí Quem volou que não cabe, meu palo? Olha aqui Você é ok, gostou do botão? Eu acho que você tem um trabalho com os motores Não tem que passar É Quem volou que não cabe a porta Pra derretir os 950? Chama, rapaziada Aí, ó A luzinha era o plástico pegando em cima, mano O plástico pra cama te colocar Você já viu que dá pra deixar sem, mano O que você não foi? Por quê? Eu não coloquei não Já veio na tampa de volta Tira fora aí Eu vou não tiro ela fora Tira o oitinho aí Ó o comando, ó o comando, ó De baixo é de alta Pum Aí sim Já era, ó Aqui, ó Negri, travou ele? Travou? Não Ó Tem que colocar um bagulhozinho na tampa aí pra travar Demorou Uma das maiores perguntas desse projeto aqui Como vai funcionar o variável, Trevão? É, por enquanto ainda a gente não vai fazer funcionar Por enquanto dá pra nós Mas dá pra fazer Tem um sistema, né, que eu tava pensando aqui No TBI Que nós colocar um acionamento no final do TBI Só que acho que não é uma coisa que vai ficar de 30 care Só vai ficar de mão Tô lado, né É Agora a gente pode avaliar se a gente vai precisar dele ou não Porque com o tanto de torque que a gente tem A gente vai ficar de baixo É, porque no caso esse motor aqui já não é mais original, né Isso Entendeu? E aí no caso aí a Marra pensou no comando variável Pra poder ficar bom a moto dia a dia ou a moto pra correr Isso Aí aqui é só moto pra corrida Mas a gente vai funcionar no futuro assim A gente tem outras estratégias Tá bom Radiadeiro Aí galera, bonitinho Agora você tiver olhando pra enfiar isso aí Vem dele ser reto aqui, esse é o curvo Então, mano Onde nós vamos enfiar, eu duvido o que ele pensou Ah, na hora Olha aí, mano, esse cara é foda E o ventilador que vai aí, cadê? Verdade, cara, mano Ah, nós pegamos de carro, mano Não veio, mano Não veio Eu acho que essa mota é de motor aqui Hã? Essas motas aí não é no motor, tipo O motor, a ventoinha no motor O radiador Ah, é verdade, é isso mesmo É na onde? É, calma aí, deixa eu pausar aqui esse cara Que matou Galera, então a gente vai usar um radiadorzinho A água, já tem as mangueiras tudo Então a gente vai aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Parafusadinho, bonitinho Pau Aí, gravam, essas mangueiras aqui já não vai dar pra usar Ah, eu queria, pro seu radiador, ó Vamos pro radiador primeiro É pro radiador, vai ter que ser desse lado Desse lado aqui não dá, ó Uhum Porque a mangueira fica pra trás aqui, ó A conexão Vai ter que ser desse lado aí, ó Deixa eu ver Tem que ser desse lado aí, ó Tá vendo? Aí, não, vamos ter que bolar Aí, isso aqui é a ligação pro radiador, né? Provavelmente, né? Ou isso aqui é a ligação pro... Pro radiador Não tem reservatório, né? Reservatório é o próprio radiador, né? Não, aí fica pra parte de cima, né? Tem reservatório? Aqui, ó Só não vai precisar, não Aqui, ó Aqui acede pro reservatório Ela puxa E quando precisa E joga fora E o reservatório vai ter que pôr O reservatório também, então? Talvez não, mano Ah, tipo Depende, né, mano? É pra evitar de ter uma falta De fluida aí, mas Como é um motor de corrida Nós sempre vai estar com ferido, né, mano? Mas isso aí é tranquilo Não, beleza Aqui o radiador tá suave pra fazer, galera Que a moto Lembrando A moto vai funcionar com o radiador A gente vai fazer Num futuro Funcional variável Mas pra dar a primeira partida agora Pra dar o primeiro rolê A gente vai deixar travado A gente tá com o motor aqui, ó Quebrou O motor não tem mais Ó, então pra só pra entender Como funciona aqui, né, aqui, ó Ela vai dar um 12 volts aqui E esse pino Pum Ele aciona esse outro pino, galera, ó Que vai acionar o comando de alta, tá? Então Mais ou menos é assim, ó Que vai Aqui, ó Seria isso, né, ó No caso aqui Dá pra mim Dá pra gente usar isso daqui Ou Usar uma peça também Que eu faço uma peça no torno Com o warning Já com Um pininho já ativado, né É isso mesmo Ou dá pra gente pôr alguma coisa Aqui dentro De um pininho aqui, ó E pôr aqui e apertar Só que ele fica esse bagulho aqui, né, mano Mas faz fazer a peça Fazer a peça e eliminar Taruguinho de alumínio Então, é um taruguinho de pôr Para a gente fazer isso daqui é tranquilo, mano Essa aqui é suave O TBI aqui dá pra gente tentar usar o TBI original por enquanto Ou usar o carro Mas é por causa de chicote, né A gente vai usar o chicote de Honda Dá pra gente pôr um TBI de CB300 aqui mesmo Ou de... De boa Até pro outro 150 mesmo Dá pra fazer as melhores partidas, né Só desenvolver o coleteiro ali E o escapamento Não vai precisar não, mano A maior preocupação aqui é o escapamento, galera Vou falar pra você aqui Pelo tamanho do escape aqui O Cauê vai conseguir desviar aqui, ó Então é tranquilo, mano Eu acho que não vale a pena cortar o quadro Eu tenho um escape de R15 Pega lá, Rick Vai dar bom Você vai ver Vai passar Verdade Pouca coisa que ele deslocar Mano, é Pouca coisa Dá até uma tiradinha no quadro Se for o caso aqui Faz um bilongo Porque ele passa, né O canos Olha a cor do dedo Pra depois, senão vai... Olha o que ele tá... Ah, não, mano Escaralizando o titanex Não, é o louco como é Não, é o... Escaralizando o brincado Quer arrancar a corva aí? Quer arrancar a torvinha? Ah, vai passar aqui? Sai aqui Mas que não vai passar aqui, ó Nossa, vou falar pra você Ih, quase cabe o titanex aqui, ó Ô, Rick, o negócio é fazer o escape, ó Que vai dar, mano Pra ele se fazer, ó Se ele fazer um... Uma quininha assim Aqui na flanja Aqui já dá, mano Dá, né Tipo, torcendo só o escape inteiro pra cá É, se você olhar aqui, ó Se você olhar aqui, ó Se você pegar... Se você pegar aqui, ó O que tem que fazer, né Pouca coisa, mano Entendeu? Tá a boca servindo aqui Ele vai desviar, mano Não vai matar a curva, entendeu? Sai praticamente reto aqui, ó É isso mesmo É pouca coisa que vai ter que mexer, mano Vai dar bom, vai dar bom E eu achei que o bagulho ia cair na... Um pouquinho pro lado aí que também já dá pra... Já Porque o bagulho é reto, né, mano? É Mas dá bom, mano É pra você apertar o motor Pou o peito Pou o peito E aí Pou o peito que tava mesmo dela Pensar na ideia aqui, ó Da altura do radiador Precisa baixar a suspensão toda Pra ver se ele não vai pegar Porque o negócio é ser ele aqui mesmo Ele não precisa ficar na cara do vencedor Não vai atrapalhar a moto Deixa ele aqui mesmo, mano Aham Entendeu? Aí a gente verifica se tá ventilando bem ou não Entendeu? O radiador de água é diferente do de óleo? Não É a mesma fita É a mesma fita, né? É a mesma fita Mano, até dá pra você adaptar até um de tipo CB300, mano Ah, não, não Nesse ponto aí Até daria pra gente fazer Mas ele não vai refrigerar tão bem Porque é muito pequeno Tem que ser maior O volume é maior Entendeu, entendeu Bota mais um desses daqui, ó As colmeias do bagulho é diferente É, tem que trabalhar mais fresco também Entendi, entendi Tem, na verdade, os radiadores de água mesmo Que eles é compridão Tipo de É porque esse aqui apareceu de 6060, mano No caso, o volume tem que gerar E a temperatura diferente Mas tem uns que é tipo Ninja 400, né? Ninja 400 acho que é Não, sim Isso aqui é essa largurona Mas acho que é muito exagero, né, mano É, não Isso aí é verdade Vai ficar bom com ele aqui pra você ver, ó Aqui nós só vamos ter que ver a saída das mangueiras Lá na sua moto ele é assim, né Tá ligado? Só que as saídas aqui não é o mesmo É diferente Se a gente ver a posição das mangueiras Deixar ele numa posição mais ou menos aqui Que o vento vai pegar aqui, negu Só tem que ver o curso Pra não bater aqui, ó E a hora que vir o ar aqui Ele já vai girar, mano Tá suagem Porque se não colocar aqui também, mano Ele vai ficar muito, segurando muito Pareceu um paraquedas Então a gente vai ter que fazer ele aqui Testa, temperatura deu bom, macho Já é Então é isso, galera Vou colocar um TBI aqui Vou pôr um coletor E já volto pra mostrar pra vocês Como que vai ficar com um TBI no lugar Pra vocês terem uma noção Porque daqui A gente vai ter que ir pro Cauê Pro Cauê desenrolar Essa parte pra nós aqui Mas a moda tá funcionando, mano Vamos provar que tá funcionando Ó, cara, mano Depois você tem que arrumar um retentor pra mim daqui, ó Tá, eu pego Só pra, vamos ver se tá funcionando mesmo Tão falando que esse motor aqui é fake, negu O motor tá solto, hein Cuidado É, tem que pôr pra fuzil, mano Vai estourar a fenda Eita, porra, mano É fake? Já vai ligar É fake? Ó, dá pra ouvir É fake? É fake? Já pulou pra cima Vai, motão É fake? Esse cara Chama, fi, ó Já tá aqui tudo bonitinho Ligar o ligamento Rapaz, esse motor aí no cabulador Dá pra não ter ligado É, foi pra falar Se joga o volante Já ia ligar na hora Tá ligado? Sem dor de cabeça Com chicote, nada É, porque tá na parte, mano Dá pra fazer uma primeira partida Dá pra... Carburado Depois não injeta Tá pronto, fi E aí, galera? O que você acha? Mano, o bagulho é só colocar aí, mano Já era Já dá mais uma parte É só colocar no sei, já era, gente Dá pra o cabulador de... É, dá pra o que tá, lembra? Aqui, ó Tá deu Tá ali, tá ali Tá no motor Tá no motor Dá pra ir mesmo, né? Vou ajeitar o coletor aqui, então E nós já volto pra ver como que ficou Aí, galera, ó Conseguimos ajeitar um coletor E por enquanto, Leval Não vai ser injetado agora Não vai, mas tá nos planos já É, não tem chicote Não tem como a gente Já funcionar essa moto de injeção Agora, nesse momento É, isso aí Por que, galera? A moto, ela tá com sistema ali De CDI Carburador, tudo Então, pra gente não perder muito tempo E eu sei que vocês estão ansiosos Pra ver essa moto funcionando A gente quer fazer funcionar E ver a funcionar É, já vamos ver a funcionar do motor O único problema aqui Que a gente vai funcionar sem o escape Por que? Mostra pra galera Por que, Carabão? É, aqui não tá Essa curva aqui é pra R15, né? De titânio, galera Isso É a pica Lá, ele Já não dá certo Mas nem é o problema aqui, ó Aqui, ó Na flanja aqui, ó O B.O. maior Eu tento encaixar ela aqui, ó Um lado, ó Quase dá, ó O outro lado O quadro aqui não deixa, galera Se não fosse o quadro aqui Deslocar foi um pouquinho Já dava, mano E pra não cortar o quadro Por que? Era fácil resolver aqui Era só passar a deixadera aqui Não conseguia funcionar com o escape Ah, eu não quero cortar o quadro da motinha, né, mano? Sim Então a gente vai levar essa moto Lá pro Cauê na outra loja, galera Que os equipamentos de solda De fazer os trampos Tá na outra loja Pro Cauê desenvolver isso aqui pra nós Mas a gente vai conseguir Dar a primeira partida Nela com o carburadorzinho Sim E sem o escape Isso Já tá com o óleo Já tá com tudo, galera A gente arrancou o volante Injetado aqui Colocou o volante carburado Tá com o volante injetado, né? Isso aí E também não vai funcionar a água por enquanto Porque a gente não vai andar na moto, né? É, isso aí Pra quem assistiu o vídeo Tá no mesmo vídeo, né, mano? No mesmo vídeo Então aí depois o radiador A gente já bolou a ideia E aí é com o Cauê que vai dar o sapo Então é isso aí A gente vai levar pro Cauê E ele vai fazer o escape E deixar fixo o radiador, galera Aí a gente vai funcionar a água certinho E o comando variável também Que é uma das maiores perguntas Então, por enquanto Tá o motor aqui Mas dependendo da injeção Que a gente for usar A gente não vai conseguir Fazer ele funcionar Como se fosse o original Por enquanto você deixou ele travado aqui Tá travado Você já colocou um pininho aqui dentro Pra deixar Não, tá com o pininho original aqui Ah, você não deixou um Não, tá original Entendi Então quer dizer Nós vamos funcionar só pra nós ver E depois a gente modifica Entendeu? É isso aí, rapaziada Mas aqui dá pra gente deixar o motor aqui Com o pino travando ele já Pra rodação de alta Eu ia falar pra você que de repente Dá tão bom Que a gente gosta muito Desse motor e o desempenho Dá até pra provar o Futec Dá mesmo Uma outra programada Será que o Futec não patrocina mais não? Vai que Alô, rapaziada Alô, rapaziada Pega esse vídeo Ajuda nós Então é isso Vamos dar aquela primeira partidinha Pra Sint Vamos ver se vai pegar o motor Vamos ver se vai ligar bonitinho Vai ligar Então marcha E aí crabão Você é o cara da regulagem É nóis Você vai ligar uma moto Com um carburador Na verdade não é apropriado pra ele É o que coube aqui no momento Sem escape, sem nada No metanol Marcha Rapaz Ele já tá acostumado Vai dormir, será? Vai, vai funcionar Então vai Marcha, galera Eu queria ver, galera Não tá enroscando nada Porque esse carburador Não, o carburador não Esse tempo tá surdo, galera É o tempo que tá surdo de ferrugem, mano Opa Ligou o botão? Liguei Rapaz, tem pressão que é bom no pé? Opa Vai ligar Opa Tô ouvindo um barulho de De bolha Jaba, galera Opa, o dinheiro tá entrando Aí, ó Vamos ver, irmão Vamos ver, irmão Rapaz, gira, será? Rapaz, gira, será? Rapaz Rapaz Boa Matanol Ihuuu! Você é louco, rapaziada, então é isso. Próximo vídeo. Fazer escape, colocar radiador, colocar sistema de água e dar aquele rolezão brabo. Nossa! E outra coisa. Eu quero negubar no R15. Não quero negubar no R15, hein? Desafio, aceito. Desafio, tá pego, filho. Vai ficar topo. Tá pego. ML versus R15. Que bicho que vai dar, hein? Nossa, mano. Não dá nem para o Paulinho fazer uma gambiarra aí. Não dá, mano. Agora o escape vai entortar. Mas ninguém já deu um rolê na rua. Você também anda, você vai gostar. Meu Deus do céu. Então é isso. Esse foi o vídeo, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.